Turma da Tibatinha Mas não beba nescau Beba quick Mas não beba nescau Comprei quatro pão de doce Comer cinco pão de sal A cerveja é sete contas E a cachaça é um real Tomei suco, suco, suco De maracujá, cojá Fiquei calmo, calmo, calmo E comecei a relaxar Miel Brandes O Moral de Baitabau A pegada Vou te enlensar do chão Vai, vai E não vem, e não vem E essa é a turma da Tibatinha, rapaz Ao vivo Beba quick Mas não beba nescau Beba quick Mas não beba nescau Comprei quatro pão de doce Comer cinco pão de sal A cerveja é sete contas E a cachaça Eu tomei suco, suco, suco Sala, calmo Vou beba quick Mas não beba nescau Comer quatro pão de doce Comer cinco pão de sal A cerveja é sete contas E a cachaça é um real Comer suco, suco, suco De maracujá, crujá Fiquei calmo, calmo, calmo E comecei a relaxar De vindo E joga na barriga legal Comer quatro pão de doce Comer quatro pão de doce Comer cinco pão de sal A cerveja é sete contas E a cachaça é um real Comer suco, suco De maracujá, crujá Fiquei calmo, calmo, calmo E comecei a relaxar Beba quick Mas não beba nescau Comer quick E tome, tome nescau Comer quatro pão de doce Comer cinco pão de sal A cerveja é sete contas E a cachaça é um real A pegada mais usosa do momento Sai rindo Comer o eno Eate eno Comer o eno Comecei calmo, calmo, calmo Eate eno Me Mag subscriptions ührER